Você que é jovem, que tá me assistindo, é gordaço, se cuida, cara. Papo reto mesmo, se cuida, porque nessa idade aí que tu tem, é a melhor idade pra você emagrecer. 16, 17, 18, 19 anos, é bom tacarar de emagrecer, irmão. Tudo que tu faz, tu emagrece. Tocou a punheta, emagreceu. Desceu uma escada, emagreceu. Vai num médico, procura uma ajuda médica. Porque, cara, se você for ficar levando pra chegar na minha idade, ó, vai ficar ruim. Mas eu já falei com a minha mulher. O que eu falei? Semana que vem, nutricionista. Vou procurar um nutricionista, oficial. Papo reto, quero viver um pouco mais, mané. Porque, pô, tô ficando milionário, né, amor? Não vou deixar meu dinheiro pra você. Pra tu ficar de risinho aí nas minhas costas. Senão tu vai pra Disney todo dia. Vou procurar um nutricionista. Papo reto, quero viver um pouco mais, mané. Papo reto, pô, minha namorada tá aqui, tá ligado? Pô, tem uma galera que é meu fã, que é minha fã. Galera é minha fã, né? Galera é meu fã, galera é minha fã. Galera gosta de mim. Pô, tipo assim, imagina eu com 30, 35 anos ter um treco. Além de eu morrer, né? E aí, tipo assim, porra, não tenho o que falar, né? Pô, caralho que vacilo, morri. Ah, caralho que venda, mano. Pô, morri por 32, pô. Pô, viver mais, mano. Precisa começar, precisa dar o primeiro passo. Eu acho que eu estou afim de dar o primeiro passo. Vou te falar, quando a gente começou a namorar... Tem que fazer oito anos que a gente começou a namorar. Eu fiz a primeira dieta, dieta oficial. Pô, cara, eu tava muito firme na parada. Tava firme no propósito, irmão. Eu me lembro que meus pais, um dia, cara, pediram uma pizza. E meu pai virou pra mim e falou assim... Quer uma pizza? Falei, pô, não quero não. Pô, pega aqui a fatia de pizza. Cara, a pizza tava do meu lado. Aqui, tava aqui a pizza. E eu falei, cara, eu não tava com vontade de comer a pizza, mano. Olha que doideira. Aí meu pai, caraca, porra, tá mudado, hein. Se emagrecer, você perde a graça. Ah, foda-se, irmão, porra. Tu não me dá sub, porra. Eu, gordo ou magro, tu não me dá dinheiro. Tu não vai mudar nada pra mim, porra. Pô, ontem, cara, fui dormir seis da manhã. Fechei a live. E aí tava o frio do caralho, mané. E aí eu falei assim, caralho, esqueci os travesseiros aqui embaixo. Aí desci, correio. Pô, brincadeira desse também, né? Parece que às vezes eu desconecto do meu cérebro. Eu sou um mamute, pô. Eu desci correndo a escada. Peguei o travesseiro, correndo, subi de novo. Correndo. Meu irmão, quando eu cheguei no quarto, fui mandar um áudio pro editor, cancelei o áudio. Juro por Deus, eu parecia o áudio de um sobrevivente da mata, pô. Irmão, bagulho. Cara, sobe esse bicho. Ah, não sei o quê. Caralho, ele ia ligar pro... Pra polícia florestal, pô. Pra me buscar na serra, tá ligado? Parece o Darth Vader, pô. Caralho, irmão, que porra é essa? Eu tô morrendo, caralho. Pô, eu falar isso e ficar pegando fatias de pizza de brigadeiro não ajuda muito. Mas, pô, eu tô de férias, cara. Mas eu acho que eu quero melhorar, tá ligado? Eu acho que eu quero melhorar. Vou começar a dieta, rapaziada. Pô, preciso começar a me cuidar, o caralho é o quarto. Primeiro comentário do cara. É melhor começar a musculação do que fazer dieta. Tipo assim, pô, irmão, cara, nem comecei a dieta. Já quer que eu pare a dieta pra fazer musculação? Nem saí da poltrona, pô. Tô na poltrona ainda, cara. Já quer que eu pare o bagulho? Calma aí, ô professor. Caralho, os caras vê três vídeos do Toguro. E aí, começa a dar conselho, pô. Calma aí, pai. Eu não sei quem era. Era o Cariani, né? O Cariani que ele fala bem pra caralho, né? Vai nos podcasts. E aí, eu tava vendo o vídeo, cara. E ele falando, pô, ele fala bem pra caralho, né? Você gordaço. Quando eu ver o vídeo dele, tu fala. Caralho, pô, o cara tá falando de mim, tá ligado? Porque todo gordo tem o mesmo modo desoperante, né? É igual, tudo igual. Gordo é tudo igual. Não muda porra nenhuma. Só muda o que tem na geladeira, às vezes. E ele fala assim. Hoje, se eu sou obeso, eu já sei o que eu faço. Começo com o café da manhã, três ovos. E aí, de tarde, academia. Aí, pá, não sei o que. Voltei, comi batata doce e frango. X, parará. Caralho, tá. Até aí, beleza. Tem no mercado aqui, beleza. Vou comprar. À noite, eu volto na academia. Falei, caralho, como assim, véi? E o trabalho? Como é que eu vou trabalhar, né, Beto? Fazer o de placa puxando o ferro? Fiquei pensando. Falei, caralho, que horas que eu trabalho, pai? Que horas que eu meto a live? Vou ver, tem uma live aqui, ó. Obrigado, Bolívia, pelo... Vou revesar lá. E todos os comentários eram esses, mané. O cara comentou no vídeo, assim... O cara tá cheirando que sobe porque o cara é gordo, não tem trabalho. Eu fiquei pensando, cara, será que ele pensa que o cara é obeso? Ele não faz nada na vida? Eu comprei uma esteira. Aí vai começar no chat. Não faz esteira, Casimiro. O seu joelho vai ser destruído. Começa com, primeiro, um cardio. Começa com um peso. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Cala a boca, porra. Por favor, cala a boca. Obrigado. Nem comecei a andar, nem dei o primeiro passo. Você quer que eu pare, porra? Eu nem senti o joelho doer ainda. A gente que foi agraciado com um grau maior de gordura, se fizer esteira, perde massa magra. Eu não entendi nada do que você falou. Tá vendo? Eu... Tu entendeu que eu subi a escada e quase tive um infarto? Eu não quero saber massa magra, porcentagem. Eu quero parar de comprar camisas 8G, porra. Eu não quero postar no meu Instagram, tá pago. Eu só quero comemorar 60 anos de idade. Cara, eu saí na pandemia uma vez. Quem me acompanha sabe, essa história eu não vou contar de novo, não. Eu saí na pandemia... Eu só uso a mesma roupa, é impressionante. O gordo, ele parece o laboratório do Dexter, né? Eu tenho quatro camisas que cabem em mim, dois casacos que cabem em mim, eu fico revezando essa brincadeira. Às vezes eu meto pra camisa amarela, os caras falam... Caralho, é o sol! Às vezes eu meto pra camisa vinho, os caras falam... Caralho, a hemorragia! Porra, puta que pariu! Às vezes eu boto aquela camisa da Nike que eu tenho que é azul. Aí os caras falam... O céu, o céu desceu! Pô, e a camisa, ela é azulzinha, né? E ela tem umas pinturinhas aqui, um branquinho, cara. Pintou a casa, gordão! Pintou a casa! Pintei o cu do teu pai, filha da puta! Ô, bom dia! Desculpa, acordou? Tava gritando aqui, ó. Desculpa. Já vai dormir, já? Tá bom. Cara, poupa o rédeiro, que eu juro por Deus. Pra quem lembra, né? Minha mina operou o nariz, né? E aí ela tá passando ainda, né? Por um momento de pós-operatório, né? E aí, pô, não sei se... Acho que a galera já notou, né? Que eu sou um container, né? Não sou um ser humano. E aí, quando o Cristiano Ronaldo fez o gol, mano... Eu dei um pulo no sofá. Pô, sem sacanagem, irmão. Veio o nariz, veio a Ana Beatriz abaixo. Veio uma almofada. Veio o caralho a quatro. Pô, tá aqui no pariu, caralho! E aí ela só assim, ó. Meu nariz, meu nariz! Eu falei... É o homem, caralho! Não tem jeito! Faz esse escândalo, mas aí torcer pro Messi na Argentina é crime. Não, eu não digo que é crime. Mas se você não acha que tem uma diferença entre torcer pra Argentina e torcer pra Portugal, aí você, porra, tem que ler a bula, né? Procurar um médico, né? Um argentino é uma rivalidade histórica, o maior clássico do mundo. Eu sou Vasco, mas eu torço pelo Flamengo por causa do Gabigol, porra. Adoro o Gabigol. O Gabigol é pica. Não vejo qual que é o problema nisso. Não sei, o Gabigol, porra... Não sei, a diferença entre Brasil, Argentina e Brasil e Portugal deve ser uma... É uma rivalidade absurda, né? E outra também, tu é filho de argentino? Teu pai é quem? O teu pai é o Batistuta? Toma do teu cu, vai, ô babaca. Comparar a seleção de Portugal com a seleção da Argentina em termos de rivalidade, você tá sendo burro. Ou você tá querendo chamar a atenção? Sendo burro. Ó o Randulo. Pô, esse moleque tinha que se entregar ali na comemoração, não? Pô, abraçar geral, foda-se. Tá na chuva, se molha, pô. É o segurança? Pô, se esse moleque é segurança, eu sou modelo. Olha aqui. O Cristiano Ronaldo já tinha dado algumas entrevistas. E aí, quando ele vem pra falar com o Quezada, mano, o Cristiano Ronaldo vira pro assessor aí e fala... Já chega! Ó, ele dá o caralho, ó, travadinho, ó. Primeiro, parabéns pela vitória, pela partida. Quem tem Cristiano Ronaldo não pode ter o jogo como perdido, né? E que recorde é esse? Mais um. E aí, pô, aí vem o Quezada já... Aí já dá aquela elogiada, né? Já dá aquela massageada no ego do homem que ele não gosta, ele odeia isso, né? Quem tem Cristiano Ronaldo não pode se dar pro vencido. Aí o Cristiano Ronaldo já faz o quê? Ele... Você tá ligado. Você tá ligado, Quezada? Você tá ligado, porra? Como é que é, porra? Faz a sua pergunta aí, porra. Gostei de você. Os caras devem ter sofrido. Cristiano Ronaldo, fala do seu recorde. Cristiano Ronaldo, como é que foi a emoção? Conta pra gente. Aí já chega o Quezada e fala... Cristiano Ronaldo, tu que é um gostoso. Só ficou um zeco. Cobrança do Mbappé na primeira trave. Olha o gol que esse ridículo fez, cara. Sério mesmo? Ô, Bolívia. Papo Redo, você já teve a magnitude, a noção do que é ter esse cara como ídolo? Pra quem não sabe, né? Pra quem é novo na live, o Bolívia, né? O nosso moderador. Nosso comandante do barco. Qual que é o seu ídolo, Casimiro? Pô, meu ídolo é o Neymar, Cristiano Ronaldo. Qual que é o seu ídolo, Bolívia? Griezmann. Não é brincadeira, não, cara. Não é brincadeira, não. Cara, esse cara é bom. Que isso? Ai, papai. Ai, papai. Vai, doidão. Corta essa porra, filha da puta. Toma no seu cu, porra. Ai, papai. O caralho. Caralho, me ganhou esse. Ai, papai. Vai tomar no cu, cara. Pô, um bagulho de bobeiro que pega, né, mano? Filha da mãe. Pera aí que os... Os gente boa do chat estão falando que é papaya. Pera aí, galera. Galera, para de rir aí, cara. Os brabão do chat estão falando que é papaya, mano. Ninguém percebeu. Na geral, eu acho que é papai mesmo. O cara tá falando... Ai, papai. Ele tá falando mesmo, é. Curte o vídeo, porra. O cara tá falando mesmo, é.